Estou dependendo a mim Estou dependendo a mim Desde o primeiro dia que nos conhecemos Tudo você fez foi fazer a messa-la Você acha que você tem a resposta Mas a questão ainda está Você nunca teve a dia de nove a cinco Porque você nunca faz o tempo Time to hide now, baby Can't you go one more, no more Don't depend on me 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 Estão vivendo me, estão vivendo me 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 Convivendo-me Convivendo-me